Agora falando sobre a saúde, o que tem sido feito para otimizar o atendimento, principalmente aqui na capital? A saúde avançou muito, só não avançou na unidade de urgência no João Paulo II, não avançou no prédio, mas avançou na qualidade dos profissionais que estão lá. Que mesmo sendo aquele mesmo hospital, espremido, inadequado, ali tem uns guerreiros fantásticos. E nós mudamos, né? Nós mudamos. O prédio grande eu não consegui fazer. Está lá o projeto, ali no hospital de base. Eu vou começar, mas quem vai inaugurar é o outro governador. O João Paulo, hoje nós temos médico na frente, clínicos, a pessoa chega e já é consultada na hora. Muita gente, atendimentos rápidos, já retorna para casa. Aí tem os casos graves, tem os ortopedistas, vários, que já internam, operam, resolvem. E tem os casos, neurologia, pancada na cabeça, queda de moto, já opera a cabeça. Tem ressonância, tem tomografia, tudo lá no hospital. Não tinha, não. Tudo lá. Não tinha, eu tinha 10 leis de UTI, hoje tenho 50. Ali, ali perto, eu construí a AMI, perto da Jaduarana, ali embaixo na zona sul. 50, 40 leitos de UTI, para suporte ao hospital local. E tem aqui, em Porto Velho, eu falei há pouco, um hospital invisível. Você não vê o hospital. Existe um hospital espiritual. Que é o hospital invisível, que é o Sante. Nós internamos 200 pessoas em casa. Não são doentes, doentes acamados, doentes prostradas, doentes comatosos, idosos, com Alzheimer, câncer terminal. Que é o serviço de atendimento domiciliar. Domiciliar. 150, 200 pacientes atendidos com tudo. Remédio, oxigênio, alimentação, fralda descartável, medicação, soro, sangue, o que precisar. Tem um hospital que vocês não estão vendo. E é grande. E funciona. Por isso que está funcionando. O hospital de base, como eu recebi, estava com 200 e poucos, entre 600. Tem serviços que não tinha. E hoje nós temos lá, fazemos cirurgias, cateterismo. Fazemos cirurgias bariátricas, ainda moderadamente. Cirurgias amplas. Eu tinha 200 cirurgias, temos 10. A ala psiquiátrica nova, bonita, com o pessoal muito bem atendido. O hospital infantil, que era aqui embaixo o Código Damião, nós mudamos para um prédio novo. Na época estava dando certo. Agora houve uma crise de saúde municipal temporária, que eu espero que passe logo. E aí entupiu o hospital infantil. Mas o hospital infantil era suficiente para atender Porto Velho. Muito bem. Então, não tinha o tratamento do câncer. A Rondônia não tinha o hospital de câncer. Trouxemos o Barretinho. Foi uma maravilha. Agora tem o hospital do Amor, da Amazônia, que já é quase pronto. E tem lá em Cacoal, manter o serviço de câncer em Cacoal. Tem o serviço de cateterismo em angioplastia em Cacoal, que não tinha. Tem o euro de Cacoal, que segura metade do estado lá. Tem o hospital regional de Cacoal, que é grande, bonito, semelhante ao hospital de base, que segura metade do estado lá em Cacoal. Então, nós melhoramos muito. Avançamos muito. Gastamos muito com a saúde, até acima do que a gente tem. Mas o atendimento, quem vai ao hospital de base, é atendido, é só elogio. E outra novidade é o serviço de atendimento itinerante da Policlínica Oswaldo Cruz, que está levando atendimento para os outros municípios. Estamos testando esse serviço e estamos montando também um sistema de ambulante, de anestesia, ortopedia e neurologia, para atender os hospitais. A gente vai em Jarul, depois vai em Ouro Preto, opera tudo. Está lá. Aí salta para a gente do Paraná, aí vai em Rolim de Moura. Então, já começamos em vários municípios, está dando muito certo. E, inclusive, a POC itinerante, a Policlínica, ele testou. Deu certo demais. Agora, nós estamos avançando. Ainda não está consagrado, estamos ainda fechando o projeto, que é uma carreta aparelhada para cirurgia de catarata. Nós temos uma demanda no Estado incalculável de idosos para catarata. Eu acho que tem umas 3 mil para fazer, ou mais. E, com essa carreta, a gente vai zerar. Vai operar, ele vai, por exemplo, para Ariquemes. Opera toda aquela região lá. Todos os idosos que têm catarata, faz lá. Faz tudo. Isso deve entrar brevemente. O Pimentel já está trabalhando nesse sentido. E vai dar certo. Com isso, nós vamos atender os idosos. Se não fizer esse vídeo de catarata, o pobre, ele fica cedo. Isso é muito importante fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.